Música Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier com sua glória, acompanhado de todos os anjos, vai se sentar num trono glorioso, e todos os povos da terra estarão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o Rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos do meu Pai! Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me deste de comer, Eu estava com sede e me destes de beber, Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, Eu estava nu e me vestiste, Eu estava doente e cuidastes de mim, Eu estava na prisão e foste me visitar. Então, os justos perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então, o Rei lhes responderá, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Todas as vezes que fizestes a um dos pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois, o Rei dirá aos que estiverem à esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, Ide para o fogo eterno, Preparado para o diabo e para os seus anjos, Pois eu estava com fome e não me deste de comer, Eu estava com sede e não me deste de beber, Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, Eu estava nu e não me vestiste, Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E estes também responderão, Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, Como estrangeiro ou nu, doente, preso, E não te servimos? E o Rei responderá, Em verdade, eu vos digo, Todas as vezes que não fizeste isso a um desses pequeninos, Foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, E os justos receberão a vida eterna. A reflexão do Evangelho de hoje Somos chamados por Deus para construir o Seu reino, Isto é, para construir o lugar onde tudo acontece De acordo com a vontade Dele. Para mostrar isso, Jesus conta uma parábola, Que vai nos ensinar que no reino de Deus, O que vale é a fraternidade e o amor entre os irmãos, Especialmente os que sofrem. No mundo em que a gente vive, Muita gente busca o sucesso, A realização pessoal, Através do dinheiro, da fama e do poder. Isso faz com que o amor e a fraternidade, Para com os sofredores, Fica esquecido. Sendo assim, Esse mundo não pode ser de Deus. Um mundo onde falta fraternidade com os sofredores, Não é um mundo que Deus gostaria. Como pode alguém dizer que Deus reina na sua vida, Se não sente a dor de quem passa fome, De quem é migrante, De quem não tem casa ou terra para trabalhar? Só existe reino de Deus quando houver partilha e amor. Por isso, É preciso perguntar, Você está construindo com Deus o seu reino? Ou você está construindo um reinado só seu? Você deixa Deus guiar e conduzir a sua vida? Ou você é rei e rainha de si mesmo, Fazendo a sua vontade, Querendo só o que é melhor para você? Somos cristãos, Irmãos em Jesus Cristo, O Rei do Universo, E Ele nos convida a fazer deste mundo, Um lugar de fraternidade, Liberdade e paz. Faça a sua parte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL